Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa O samba é a nossa raiz O samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí O samba, olha ele aí Hoje o Samba na Gamboa está purpurinado Com o brilho de Maria Alcina e Eliana Pitchman Nossa roda vai ficar ainda mais iluminada Minha alma que chora Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fuji da briga Que eu caí no galho e não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada Que não peço desculpas Que eu não tenho culpa, que eu não tenho bobeira Eu quero é botar meu bloco na rua Brindar 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 Voltar Pra GPS Eu quero é botar meu bloco na rua Brindar Brindar o que eu quero é botar meu bloco na rua xingar pra dar e vender ah, quem diga que eu dormi de toca que eu perdi a boca que eu fugi da briga que eu caí no pralho e que não fiz saída que eu morri de medo quando o palco errou ah, quem diga que eu não sei de nada que eu não soube nada que eu não peço desculpas que eu não tenho culpa eu quero é botar meu bloco na rua xingar pra dar e vender eu quero é botar meu bloco na rua xingar pra dar e vender eu quero é botar meu bloco na rua xingar pra dar e vender eu quero é botar meu bloco na rua xingar pra dar e vender xingar pra dar Hoje em dia 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 Vai, cheira, quando ele pede, 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 dói que nem Põe, quando ele empolgada, parece o berganá Cadê, cadê o Genésio, oh? Genésio, a mulher do vizinho Sustenta aquele vagabundo Veneno, quer comer o cavaquinho Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo Se alguém, pisa no meu calo Puxa o cavaquinho pra cantar de galo Aqui foi só, ei, o cavaquinho Pra derrubar pé, mas se eu tô com ele, o que é que pode? Não, dói que nem Põe, pega, 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 dá Geral, dói, dói que nem Põe, pega, 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 dá Geral, mas que foi só pegar o cavaquinho Pra derrubar pé, mas se eu tô com ele, o que é que pode? O cavaquinho O sonho não vai crer, quando ele pede, 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 dói que nem Quando ele pede, 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 dói que nem Quando ele pede, 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 dói que nem Quando ele pede, 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 dói que nem Cadê o Genésio, hein? Genésio, a mulher do vizinho Ela sustenta quem? Aquele 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 É comer o cavaquinho Pois eu tô com ele, caro Todo mundo Se alguém Pisa no meu calo Eu puxo, eu puxo o cavaquinho Pra cantar de galo aqui Pois ó, pega o cavaquinho Pra derrubar pé, mas quando até explode o cavaquinho Os homens não vai crer, quando ele pede, 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 dói que nem Pega, pega, pega lá Pega, pega, dói que nem Pega, pega, pega lá Pega, pega, pega lá Pega, pega, pega lá em cima Geral Se quiser me escutar Tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Alô Martinho da Vila Alô, Paulinho, tá viola? Portel Rosa da Portela, eu vou lhe dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora As escolas reunidas fazem o samba legal Eu pertenço a todas elas nos dias de carnaval Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Toma pelo telefone, tomo do samba primeiro Tem alunos na portela, tem cupilos do salgueiro Tem monarca, tem suzuka, tem silas de oliveira Rolando pedra no bolo, tem xangô Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Bixinguinha carinhoso, vou tirar o meu chapéu Pra saudar a riparroso, juntamente com o Noel Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Da mangueira, eu quero a manga Do salgueira, eu quero o sol Do padre Miguel, a reza, que é pro bem, cortar ou mal Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Eu lhe chamo Eliana, não nego o meu natural Dizer que eu sou tua cama, isto é sensacional E eu já dei o meu recado, pra todo mundo escutar Minha gente, dá licença, que eu já vou me retirar Se quiser me escutar, tá chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora Tô chegando, já cheguei, tô chegando, já cheguei, tô chegando agora Tô chegando, já cheguei, tô chegando Tô chegando, já cheguei, tô chegando, já cheguei, tô chegando Foi demais! É, tá pensando aqui, meu amor Vou dar uma colinha, saúde Eu bebo cinco Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu, isso prova Que a bebida não faz mal Com o mar pro santo eu desço, choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que detesta um filec De quer coisa de moleque Cafajeste ou coisa assim Mas essa gente quando está pra curca cheia Vira chave de cadeia Esvazia o bote que eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu, isso prova Que a bebida não faz mal Com o mar pro santo Desce o choro a sala inteira Desce toda a prateleira Diz que a coisa tá legal Eu bebo sim, eu bebo sim Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo É Olha ele aí, o samba Olha ele aí, o samba Olha ele aí Alô, alô Responde Responde com toda sinceridade Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Alô, alô Responde Responde com toda sinceridade, beleza Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Ai, ai, ai Se não respondes O meu coração é lágrimas Desesperado Vai dizendo alô, alô Ai, 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 ai Se eu tivesse a certeza desse seu amor A minha vida seria um rosarim Responde então Alô, alô Você Responde Filma Responde com toda sinceridade Ai, 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 ai Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Responde Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Continuas a não responder E o telefone E o telefone Cada vez chamando mais É sempre assim Não consigo ligação Meu bem Indiferente Não se importa com os meus ais Alô, alô 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 Todo mundo cantando Alô, alô Responde Responde com toda sinceridade Alô, alô Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim De verdade É, se gostas mesmo de mim De verdade Mas se gostas mesmo de mim De verdade E se gostas mesmo de mim De verdade Carmen Miranda André Figue Obrigada Pode sorrir se quiser Que eu não vou me incomodar Sei que contra a maré A gente não pode lemar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As mágoas do meu coração Pode sorrir se quiser Que eu não vou me incomodar Sei que contra a maré A gente não pode lemar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As mágoas do meu coração Eu no barco da vida A água bate Não me cansa Sempre na maré pesada Sonhando com a maré mansa Pescador já não se assusta Com sorriso de sereia E depois da maré baixa Vem se bem a maré cheia Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Eu não vou me incomodar Chegue contra a maré A gente não pode lemar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As mágoas do meu coração Eu vou no barco da vida Água bate A água bate Não me cansa Sempre na maré pesada Sonhando com a maré mansa Pescador já não se assusta Pescador já não se assusta Com sorriso de sereia E depois da maré baixa Sempre vem a maré cheia Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Sei que contra a maré A gente não pode lemar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar Mas a maré vai levar Mas a maré vai levar As mágoas do meu coração Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá Vá jogar a sua rede Das duzentas para lá Pescador dos olhos verdes Vá pescador de vocês Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá E o barco pra lá do mar E o barquinho vai E o barquinho vai Com o nome de caboclinha Vai puxando a sua rede Dá vontade da vontade de cantar Tem rede amarelo e verde No verde azul desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá do mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá Esse mar é meu Leva seu barco pra lá do mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá do mar O meu povo pra lá do mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá do mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá do mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá do mar Esse mar é meu E em homenagem ao grande João Nogueira Faz esse grande jogo Para os meus artistas Que me dê essa obra De levar esse mar é meu Leva seu barco pra lá Esse mar é meu Leva seu barco pra lá Esse mar é meu Leva seu barco pra lá E na pista Maravilha Novamente ele chegou Com inspiração E gol Com muito amor Com emoção Com explosão E gol Sacudindo a torcida Aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer Uma jogada Celestial E gol Tabelou Driblou Dois jogueiros Deu um toque Driblou O goleiro Só dá um jogo Bola em tudo Porque tem Humildade E gol Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua palícia E sua raça Foi um gol de anjo Verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida Se cantava Foi um gol de anjo Verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida Vim Vim Maravilha Nós gostamos de você Vim Maravilha Vim Faz mais um pra gente ver Vim E diga lá coração Vamos lá E diga lá coração E novamente ele chegou Com inspiração Com amor Com emoção Com explosão Com explosão Com explosão e gol Sacudindo a torcida E os 33 minutos E os 33 minutos No segundo tempo Depois de fazer outra jogada Se mexer lá E o gol E tabelou E o gol Deu um toque E o gol E o gol E o gol Só não entrou com o gol E tudo E teve humildade Teve humildade Humildade em gol Foi um gol de placa Sua tia E mostrou Sua malícia E sua massa Foi um gol de anjo Verdadeiro Gol de placa Que a galera Agradecida Se cantar Foi um gol de anjo Verdadeiro Gol de placa Que a galera Agradecida Sabe o quê? Vim Maravilha Nós gostamos de você Que lindo! Vim Maravilha Faz mais um pra gente ver A última pra fechar E agora? Agora, agora, agora! Vim Maravilha Nós gostamos de você De você, de você Vim Maravilha Faz mais um pra gente ver O mais um pra gente ver Parabéns Maravilha Maravilha Carabéns Que vantagem que Maria tem É boa Como é que Maria vive A boa Com quem é que Maria vive Comigo Onde é que Maria mora Não digo, não digo, não digo Porque tenho certeza Certeza porque sou escolado Mulher é negócio de lado E amigo é melhor separado Que vantagem que Maria tem É boa Como é que Maria vive A boa Com quem é que Maria vive Comigo Onde é que Maria mora Não digo, não digo, não digo Porque tenho certeza Certeza que a minha Maria Não vai de ovo Com a cara do homem E tem A falinha macia E que vantagem que Maria tem Maria é boa Como é que Maria vive Ela vive A boa Com quem é que Maria vive Ela vive Comigo Onde é que Maria mora Ela vive Eu não digo Eu não digo Oh, que beleza Ela vive com o amigo E onde é que Maria mora? Vai fechar? Eu? Eu não digo! Ela não é! Me arrepiei inteira, gente Ai, tô todinha arrepiada Obrigada, obrigada por esse momento Obrigada Tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração A sua moradia Já é demais o meu penas Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza Tristeza Já é demais o meu penas Já é demais o meu penas Já é demais o meu penas Quero de novo cantar Quero de novo cantar Esqueça, por favor, vai embora Minha alma que chora, está vendo o meu fim É o meu coração, a sua moradia Já este nosso revelar Quero voltar, quero a vida de alegria Quero se todo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantando Quero de novo, quero de novo Quero de novo cantar Aê, Samba na Gamboa! O Samba na Gamboa vai falar de um camarada Que está nos corações das torcidas de futebol E na boca dos futebols Conina Becker e Jorge Maltzner Só vai dar Lamartine Baba Na roda de samba de novo Quero de novo cantar 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 Tudo nos une Que coisa rara O amor Nada nos separa Obrigada. Bandeiro, que décimo, vamos fazer a marcação, são, 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 quinhentas de mil morenas, louras, corpidadas, assim, tem um salve, salve, meu carnaval, Brasil e a lourinha, salve a lourinha, dos homens verdes, cor das nossas malatas, salve a mulata. Corpidada, nossa grande produção, são, 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 quinhentas de mil morenas, louras, corpidadas, assim, tem um salve, salve, meu carnaval, Brasil e a lourinha, da cor morena do Brasil, fagueiro. Salve, meu pandeiro, que décimo, vamos fazer a marcação, são, 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 quinhentas de mil morenas, corpidadas, assim, tem um salve, salve, meu carnaval, Brasil. Salve, 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 meu carnaval, Brasil. Lena era uma pequena, levada demais. Flertistinho sem pena com qualquer rapaz Sempre flertou, sempre brincou Nunca se apaixonou Anina, cuidado De fitas, tu tens um cunhado Anina, és fina Porém, alguém te enganou De tanto namorar, achaste teu bem Dentro do coração, Anina Que cena Oh, Nina Chorares, amares em vão Nina era uma pequena, levada demais Flertistinho, uma centena com qualquer rapaz Sempre flertou, sempre brincou Nunca se apaixonou Anina, cuidado De fitas, tu tens um cunhado Oh, Nina Oh, Nina Chorares, amares em vão A vitória de ser tua, tua, tua Moreninha, prosa Mala do céu, a própria lua Lua, lua, lua não é mais formosa Rainha da cabeça aos pés Morena, eu que tô grau 10 O inglês O inglês, disse S, my baby O alemão, disse a coração O francês, disponsou no namoro Tré-vi-á, tré-vi-á, tré-vi-á A vitória de ser tua, tua, tua Moreninha, prosa Lá do céu, a própria lua Lua, lua não é mais formosa Rainha da cabeça aos pés Morena, eu que tô grau 10 O argentino, o argentino Pode ver tão bonita Toca o tambor E só diz milongueta O chinês, diz que diz, mas não diz Pede bis, pede bis, pede bis Na vitória de ser tua, tua, tua Moreninha, prosa Lá do céu, a própria lua Lua, lua, lua não é mais formosa Rainha da cabeça aos pés Morena, eu que tô grau 10 O inglês, disse S, my baby O alemão, diz, e a coração O francês, disponsou no meu amor Tré-vi-á, tré-vi-á, tré-vi-á Quem foi libertou o Brasil Foi seu Cabral Foi seu Cabral No dia 21 de abril Dois meses depois do carnaval Quem foi libertou o Brasil Foi seu Cabral Foi seu Cabral No dia 21 de abril Dois meses depois do carnaval Depois, cê se amou Peri Peri beijou cê se ao som Ao som do Guarari Quem foi libertou o Brasil Foi seu Cabral Foi seu Cabral Foi seu Cabral No dia 21 de abril Dois meses depois do carnaval 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 Tão linda Numa festa De raro esplendor Teu vestido De baile Lembro ainda Era branco Todo branco Meu amor A orquestra Tocou umas valsas Dolentes Tomei-te aos braços Fomos dançando Ambos silentes E os pares Que rodeavam Entre nós Diziam coisas Trocavam juras A meia-voz Violinos Enchiam o ar De emoções E de desejos Uma centena De corações Pra despertar Teu ciúme Tentei flertar Alguém Mas tu Não flertaste Ninguém Olhava-se Olhava-se Só para mim Vitória De amor Cantei Mas foi tudo Um sonho Acordei De amor ас Tranquil Des THÕES A orquestra tocou umas valsas dolentes Tomei-te aos braços, fomos dançando ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras a meia-voz Violinos enchiam um ar de emoções E de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhavas só para mim, vitória de amor cantei Mas foi tudo um sonho, acordei Alegria! Desce a bola da boa! Vem de torcer, torcer, torcer Vem de torcer até morrer, morrer, morrer Pois a torcida americana é toda assim A começar por mim A todo pavilhão, a todo nosso coração E nossos dias de emoção Toda torcida brindará essa canção Vem de torcer, torcer, torcer É de torcer até morrer, morrer, morrer Quando a torcida americana é tudo assim A conversar com mim A quando partilha do nosso coração Mas o dia de emoção A quando é a vida da questão Nessa dança Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem que torcer, torcer, torcer Vem que torcer até morrer, morrer, morrer Pois a torcida americana é toda assim A começar por mim A todo pavilhão e a todo nosso coração É nosso dia de emoção Toda a torcida gosta de emoção Obrigado Sabana Gabul, obrigado tranquila Obrigado James Quante fala Verde